Na pesquisa eleitoral para presidente da república divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta quarta-feira mostra a candidata Dilma Rousseff numericamente à frente do candidato do PSDB Aécio Neves, mas em situação de empate técnico. Em votos válidos, a candidata à reeleição tem 52% e Aécio Neves 48%. O cenário é o mesmo da última pesquisa divulgada pelo Instituto na segunda-feira. Em votos totais, Dilma oscilou de 46% para 47% e Aécio manteve 43%. Brancos e nulos oscilaram de 5% para 6% e indecisos foram de 6% para 4%. O levantamento aponta também que 82% dos eleitores de Dilma acreditam que ela será reeleita no domingo. No grupo dos que votam no candidato tucano, 78% acham que ele vencerá o pleito. Foram ouvidos 4.355 eleitores nesta terça-feira em 256 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Música 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 Tchau, tchau